Não ficou com o Lins, Egídio, tem muito espaço agora o Dagoberto, tocou no meio, Everton, que beleza, Dagoberto bateu, gol, lindo gol, pra você curtir de novo, Everton levantou, Dagoberto de primeira, do jeito que ela veio. São Paulo chegando com cinco jogadores ao ataque, São Paulo tentando a virada, o Cruzeiro agora se defendendo, Dagoberto disparou, carregou, olha que golaço, gol! A Iba, que já dominou, e trabalhou com o Dagoberto, chance pro chute, Dagoberto! Tex, marcado por dois, Jean Gernicicam na sobra, deu na pogueira, o Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou, drible da vaca no Bolívar, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! Acompanhou o Kleber que foi lá pra esquerda, olha o Rivaldo, golão pro Dagoberto, cortou até a chance de um golaço! Se às vezes falta, em outros lances, sobra!